Eu acredito que o governo Lula perdeu uma oportunidade, e a gente está com uma campanha de reivindicar que todos os envolvidos, principalmente as pessoas que financiaram, não só os peões que foram presos no dia 8, mas quem financiou aquela ação que tinha um objetivo de fechamento de regime. Eu não critico quem protesta, quem faz greve, quem se mobiliza, quem ocupa, eu critico os objetivos. Isso na Câmara de Vereadores de Porto Alegre foi um debate muito polêmico em relação a colocar tudo como se fosse no mesmo saco. As ações da extrema-direita e as ações do movimento dos trabalhadores, dos movimentos populares e comunitários. Tem distinção. Muitas vezes a gente tem que organizar esses protestos, essas mobilizações, para conseguir chamar a atenção do poder público, chamar a atenção da mídia hegemônica para pautas importantes e estruturais que tratam desigualdades e injustiça. O Brasil tem no seu histórico de 523 anos uma história de impunidade em relação aos crimes do colonialismo, da escravidão, aos crimes da ditadura civil-militar midiática e, recentemente, também a todas as políticas que foram adotadas pelo governo Bolsonaro, desde o combate à pandemia até o incentivo e a escalada de ódio, que culminou naquele ataque à Brasília no dia 8 de janeiro. É importante que o povo brasileiro constitua a sua memória e que as organizações, as instituições, consigam registrar enquanto crimes e consigam buscar punir de uma forma, obviamente, com direito à ampla defesa, ao contraditório, mas que se buscam punições em relação a esses crimes que atacam a democracia, à liberdade, mas, principalmente, os direitos desse povo que é tão desigual, tão superexplorado e tão marginalizado das decisões políticas. Então, eu acredito que o governo Lula perde oportunidades quando tenta amenizar essas contradições que estão postas hoje no Brasil. O Brasil segue polarizado e é importante a gente conseguir dar uma sinalização que crimes desta natureza, que buscam afrontar as parcas liberdades democráticas que a gente conquistou, precisam ser punidos. Copichina, concorda? Exatamente isso que estamos discutindo, vereadora, senhora vereadora. Enquanto isso, o país está parado. Infelizmente. Aí é que está. Esse o seu discurso, que é muito bacana, sim, mas nós estamos aqui discutindo exatamente o término disso tudo. Porque o país precisa andar. É o desemprego crescendo, é uma recessão batendo na nossa porta, porque está tudo parado. Então, esse discurso está muito bacana. Ok. Mas nós temos que parar com ele e fazer o país andar. A crise política é oriunda de uma crise econômica. Então, enquanto não tiver um acordo por parte do setor econômico que pauta a política, a polarização muitas vezes serve como cortina de fumaça para que a gente não discuta as questões centrais. Mas isso, os marqueteiros, tanto da esquerda quanto da direita, produzem isso cotidianamente. Mas é isso que nós queremos que pare, que se puna quem tem que ser punido. Evidentemente que sim, mas nós temos que olhar para frente. Nós temos que ver um país deste tamanho, parado, completamente parado. E é isso que nós temos que olhar. Pelo menos eu falo como empresário. Não, com certeza. É que não tem um acordo hoje do que faz para o Brasil crescer, se desenvolver, enfrentando desigualdades estruturais, porque o setor econômico não quer o povo na rua, reivindicando reforma trabalhista, reivindicando retorno dos direitos previdenciários. Ao mesmo tempo, para ser competitivo e conseguir crescer dentro de uma perspectiva de Brasil, precisa reduzir direitos trabalhistas e reduzir impostos. Então, é um xadrez. E eu acho que essa dificuldade do setor empresarial com o setor político, pensar um encaminhamento para esse Brasil, que sim está estagnado, com altos índices de desemprego e de inflação, a crise política não vai se resolver enquanto não se buscar uma alternativa. E justamente aí, quando se fala na estagnação, é o que todo mundo quer. Tanto colaborador, empregado, empregador, empregador, empregado, todos querem a mesma coisa. Nós precisamos fazer o país andar. Nós temos que olhar para frente. Cortina de fumaça, bom, ela serve. Mas o que nós estamos vendo também nesse momento? Aumento da carga tributária. Tudo leva a querer que nós vamos ter aumento da carga tributária. Nós vamos ter mais gastos por parte dos governos. E isto vem há muito tempo também. O governo gasta muito mais que arrecada. Agora querem arrecada mais. Para tapar esse buraco, não vão conseguir. Com aumento de impostos, não, porque vão aumentar os gastos também. E aí que nós temos que olhar esse país de uma forma diferente.